Então vai Família FF, como é que vocês estão? Começando mais um vídeo aqui no nosso canal do Youtube, mas antes de falar sobre o tênis de hoje eu queria pedir aquela moralzinha, aquele fortalecimento, já deixa o joinha, comenta aqui embaixo no vídeo o que você achou, ativa as notificações e se inscreve no canal, é claro, pra você ficar por dentro. No vídeo de hoje teremos uma colaboração entre a Nike SB e um skatista que deixou todo mundo boquiaberto, que trouxe mais uma paixão desse skatista e uniu tudo junto, meu Deus, a Nike não para. Hoje vocês vão conhecer e rever e conhecer todos os detalhes do tênis Nike Dunk High SB... Meu, na hora... Oi, cara, agora você me atrapalhou numa hora assim, meu, eu tava pronto pra falar o nome do tênis, cara. Chegou no FF, então? Eu achei que esse aqui era só pra ouvir. Tá disponível pra venda? A galera tem que saber disso, cara. Fechou, então. Traz ele pra cá agora. E essa vez foi rápida a produção. E hoje teremos o review desse tênis maravilhoso que eu vou mostrar pra vocês. Meu Deus. Vocês ouviram? Ai, Shodware versus Magnus Walker, meus queridos. Prestem atenção nesse tênis, porque esse aqui é demais. Meu coração não aguenta. São duas paixões, tênis e carro. Eu adoro os dois. Então, eu quero deixar bem claro que hoje o vídeo vai ser super emocionante, como esse arremesso da Kátia. Então vai, família FF. São várias características que eu vou falar pra vocês. São muitas coisas legais que eles uniram nesse tênis. A Nike SB, cada vez mais, tem feito coisas inusitadas. E dessa vez, ela já colaborou com o Goof, como vocês viram no canal. Teve Pink Pig, mas dessa vez, Nike SB conta a história do Porsche 277 Magnus Walker, do grande, meu querido amigo, Magnus Walker, junto com o Ai Shodware, o skatista do momento da Nike SB. Vocês vão conferir esse vídeo agora. Ai Shodware é famoso pela sua habilidade no skate e a facilidade de realizar as tricks mais pesadas da cena, vocês sabem. Mas o que pouca gente sabe é que fora das pistas de skate, ele tem uma paixão pelas pistas de carro, pelas pistas de velocidade. Esse cara é apaixonado pelas quatro rodas. Se juntou com o entusiasta californiano Magnus Walker e fez a releitura de um carro esportivo que ficou sensacional em forma de tênis. As estampas representam um carro esportivo alemão muito conhecido pelo grande filme do Magnus Walker, Urban Outlaw. Pesado demais, várias características do carro você vai conseguir ver nesse tênis. E não é brincadeira, é muito igual. Todo cabedal craquelado que vocês estão vendo aqui, ao tempo se desgastando, ele revela uma camada com a cor de ouro, que é a principal cor original do design. Costuras no forro interno, no calcanhar e na língua vão lembrar a bandeira da Union Jack. Você sabe o que é Union Jack? Deixa aqui embaixo se você sabe. E pra você que não sabe, eu também não sabia, nada mais, nada menos do que é a bandeira da Inglaterra. Todos esses detalhes também trazendo características do cabedal na parte lateral, aqui e aqui, que trazem características da corrida, da velocidade. Pra você estar no estilo, tanto no dia a dia ou na corrida, praticando mesmo, acelerando seu carro. Além das características, é claro que vocês vão ver aqui na sola. Parece realmente um tênis todo desgastado, descosturado. Parece que alguém aqui usou esse tênis aqui numa oficina, tomou um banho de café, um banho de óleo de motor. Essa é a menção que a Nike quer trazer. Pra conseguir chegar nesse resultado aqui, de parecer usado, de parecer desgastado, a Nike teve que trabalhar muito, gente. É impressionante. Esse tênis é fora do normal. Extra laces em dois modelos, tá? Esse aqui, o mais gordinho, esse aqui, o cadarço liso, flat, o reto. Todo mundo gosta do flat, eu sei. Então, ou seja, aqui você vai ter o outro par. Você pode usar os dois azuis, que estão aqui, ou os dois vermelhos, que estão aqui também. Ou colocar o cadarço branco, se você quiser. Além da menção do 277 e da colaboração escrito aqui dentro. Não sei se vai dar pra ver, Gui. Tá dando? Tá legal? Então, nas palmilhas também, você vai conseguir ver o número 277, igual eu tenho aqui na lateral, bem grande. E também escrito a colaboração dos nomes do artista, do carro e do skatista e da marca. Gente, sensacional esse review de hoje. Sensacional as qualidades, as curiosidades desse tênis. Sensacional o skatista, o atleta, que é patrocinado pela Nike SB. E é claro que esse tênis, essa raridade, você vai encontrar onde? Na Friends & Fam. Aqui no Mercadão Campolim, em Sorocaba, no box 34 e 35, pra você conhecer a nossa loja, o nosso atendimento, pegar na mão, provar os tênis. Saber tudo o que rola por aqui. Mas se você não for de Sorocaba, não tem problema, calma, não vai ficar estressado, hein? Pede aí da sua casa, de onde você estiver, qualquer lugar do Brasil, pelo nosso site, que a hora que você vai deixar aqui embaixo, pra você conhecer tudo o que a gente tem aqui na loja, da onde você estiver. E é claro, segue a gente no Instagram, porque lá a gente posta todo dia, diariamente, as novidades pelo History. Nosso feed também tem as fotos próprias, nossos reels, vários conteúdos legais pra você conferir lá no Instagram. Então segue lá. E é claro, não vai esquecer de se inscrever aqui no canal, deixar o joinha, compartilhar, deixar as notificações ativadas, pra você saber tudo o que rola aqui. Esse foi o review de hoje, e foi rápido demais, porque a gente se fala de um Porsche, de um tênis, de um skatista, então é tudo rápido, tá? Inclusive, esse aqui vai subir rapidão. Se você não pegar, vai subir e você vai ficar sem. Vem buscar o seu aqui na FF. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho